A CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL É a CIDADE NO BRASIL É DIXO É COCO É COCO É COCO É COCO É DOI É COCO ... ... Nesucutôna! ... ... Ele! Nesucutôna! Nesucutône! Nesucutôna! Nesucutône! Abre! Um co Um co Um co Um co Um co Um co Fala! Ai seu nome? Ei! Ei! Você não vai ficar com esse arco. Não ele vai chegar em casa! Não faz todo mais como você está achando a mente com você? Você vai chegar aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vou fazer uma a minha filha. Você não pode não mudar de uma filha. Você não pode mudar de um pouco? Eu não vou mudar. Porque a filha da filha da filha. Que tal! Você não vai mudar de uma filha? Não, não, não. Não, não. Aquele momento é que se lhe faz a sermone. Você pode dizer que se lhe faz a sermone? Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso? Você pode falar sobre isso. os caras o caralho mas dê as olhando o sombra e como como não as eu não você não vai racheco? xual é o que? você vai racheco e a biancâna? vc! 000 rei vc! 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 se trate mesmo.. se trate mesmo. Não mas não há nada. Ais que ela serve. Ais que ela serve. Que ela serve. Ela serve. Ais que ela serve. Ais que ela serve. Ela serve. Ela serve. Como a gente vai fazer isso... Que ele serve. Rela Valangar, Nihonboka. Não entende? O número de Fala, Nihonboka, Nihonboka Onaemanananga. A gente não quer que um abraço qualquer coisa? A gente quer que o pessoal vocês nãojam. A gente quer que o que vocês nãojam. O que vocês têm feito? Porque você não precisa preparar Mas você deve estar aqui sempre no nosso amigo. A gente quer que fique bem bem? Não é isso? Não é isso? Ele está em casa, e o que você quer? Não é isso? Não é isso? Como é que eu estou falando, que você quer? Isso?! Tobias! Você está aqui em casa? Eu estou aqui em casa! Eu estou aqui em casa, não estou aqui em casa! Vamos lá! Vamos apagar a sua pessoa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! você não chega? não é isso? é isso o que você quer dizer hoje... é isso é Ele tende a a saída da educação. Isso é obre! Mas quando o povo tem a Tunzão, a Venice dizia que ele faz sucre a barriga a gente tem medo. O quê? O quê? Ô Tobias? Tô! Não, não sei se você está fazendo gelado, olha você e se houve até lá! Temos que você irá ver com a terra, fomos de e-commerce, grátis, estou falando da lei, ai vindo hoje, se fome se relacionando with to guiando, é isso que ele fala como se transforma. MZ Tobias . . Soukoulet a menékabisa. Meu 상уюkerchief mupparta selama pela Calando. mesmo a calar. Ah! Ok. Softenedifies. Mas não há problema. Não há problema. Não tem nada. Se lhe derrubar, ele vai suprimir sua vida. Mas ela não há problema. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Ele escreveu isso. Ela não conseguiu. Ainda não me lembrou de Hong Kong, eu não sei. Ainda não me lembrou de a minha mãe. A mulher tem que aconha. Isso é bom. Não é isso aí. Você sabe que isso não é? Ela é uma espécie, ela não é só. Não é só o que você não vai lá. Você sabe que isso não vai lá. Você não vai lá. Não é só que você não vai lá. Só que você não vai lá. Você não vai lá. Você não sabe se eleva, porque não se ela me derrota? Você não vê que ela vai matar ela? Você não sabe se eleva, mas você ainda me derrota. A minha mãe, a minha mãe. Não, não, não. Tu me derrota aqui? Não, não. Não, eu vou derrota aqui. Não, não, eu vou derrota aqui, mas eu não derrota aqui. Você não está comendo a Mazzara? Sim! Ou não? Você não está comendo a minha mãe? Não, você não está comendo a mãe de mim, mas você não está comendo a mãe de você. Você não está comendo a mãe? Você está comendo. Ei! Não é que... Ei! Ok, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nesseh, oi? O que é isso? Ela não é muito livre. Você é uma coisa... Ela não quer que você fique mais forte. Não quero que você fique muito livre! É que ele é uma mulher, essa tudo do mesmo que ela sentia. Ela queria morrer na partida, ela queria dizer... Ela me viu agora que ele tinha outro riso... Ela me viu... Ela me viu um homem que miro tem a sido assim... Tem uma mulher que não havia medo... Não é todo o homem... Não é o casso isso mesmo, não é todo o homem? Dies suaolve, é não? Tu queima? Chia! Tu o ia lot Que é a Agora? A Agora? A Agora já está aqui. Que é? Que é a Agora? A Maison ta mãe aqui em Londres, a minha mãe aqui no chicanos. Que é a Agora? Meu Deus, ele está aqui comigo. Ele está ali, ele está aqui, ele está aqui. Isso é muito importante. Por que depois de quando eu acarri com ele, a gente pode acarriuzir antes de quando." E quando eu acarrizo mágico de viz de Ásília, se lhe empolgou e que o PAVL nos sangra. Aquele chão que ele se torna o seu atorment marcado, eles não são apenas iguais. Então ele exigiu aqui para quando eles fazem o que o antigo océano. A fita da l quasimental! Oiz para o cinema! Este se marquer paraЕТ! Para o primeiro lugar! Vamos para a jetzt... E é!!! Eu já vou passar! AdITDIZ inspirationará! Eu estou aqui! Eu já vou passar! Eu não me vim. Eu não me vim! Eu não me vim! Eu não me vim. Eu não me vim. AtéPP! E aí? E? 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 Tchau! 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 Tchau!